Como que a gente pode usar tecnologia para diminuição da suicidalidade? Da mesma forma que a gente tem, pode ter um aumento, a gente pode ter uma diminuição. Como? Aumentando fatores de proteção, aumentando pesquisa no sentido de saber como os jovens brasileiros usam as telas para pesquisar coisas de suicídio. Como eles pedem ajuda? Que tipo de ajuda eles aceitam? Eles aceitam ajuda ou não? Então, muita pesquisa para a gente entender o comportamento do jovem brasileiro para aumentar fatores de proteção, onde a gente, na fase da consideração, se a gente pode prover eles de histórias, histórias de superação, histórias de vida, histórias do que fazer, onde a gente possa ensinar a esses jovens uso saudável da tecnologia nas escolas, em casa. Porque o que a gente pega hoje são muitas famílias que, olha, você não pode usar o celular, mas o pai e a mãe estão usando o celular o tempo inteiro. Então, a gente precisa de um uso saudável para a família também. Onde a gente possa ter redes de pertencimento. Pertencimento é um fator de proteção muito. Um dos mais importantes, eu diria, se sentir importante para alguém se sentir pertencente. E na rede, sim. Tem jovens que só se encontram pertencentes em redes sociais. Eles só se relacionam através de redes, de plataformas, porque aonde eles moram ou no local onde eles habitam não lhes é dado a possibilidade de ser quem eles são ou falar o que eles querem ou ver que a sua voz faz sentido e outras pessoas podem ajudá-lo também.